Quanto tempo mais temos de viagem? Agora falta pouco. Muita sede? Sim. Mas a saudade dos meus ainda é maior. Logo estaremos com eles. Já sabe bem pra que descansar. Tem razão. Nosso povo merece saber logo das boas-novas. Hamzaff também. Vamos seguir. E aí Chegamos. Achei que jamais pisaria novamente nessas terras. Só mesmo Deus pra te trazer de volta. São tantas lembranças. Doces. Tristes, amargas. Ainda parece o mesmo lugar de quando partiu. E a Missés mudou bastante. Como cresceu. Tudo a custa do sangue e do suor do nosso povo. De muitas batatas e trabalho escravo, meu irmão. Tudo pra satisfazer a megalomania de Hamzaff. Essa servidão está pra terminar, Arão. Muito em breve seremos um povo livre com a ajuda de Deus. Amém. Amém. Não pensem em desistir agora, peçam. Deus me trouxe de tão longe. Me preparou durante tanto tempo, Arão. Só saio daqui com o nosso povo rumo à terra prometida. Amém. Amém. Amém.